E aqui e pronto. A mágica acontece. Agora se tiver borrado igual a Larissa fez no meu, que é aluminar, você vem nessa borrachinha e vai apagando. Você sai apagando aqui, ó. Você vê que não borrou nada. Você tá correndo. Borrou. Borrou não. Tá apagando coisa, não borrou não, desgraça. Olha, tá desborrando, tá correndo um boneco. Oi gente, eu sou amiga da Luminarzinha e eu vim ensinar pra vocês como editar uma foto no Ibipaint pra pintar seu cabelo. Primeiro você, pra ter esse app, você precisa vir aqui, ó. Aí você aperta aqui, quando instalar, aí você vem, entra e aperta aqui, ó. Aí quando você entra aqui, você aperta aqui, ó. E aperta em importar fotos. Vou pegar uma foto da Aila Loures e também você tem que apertar aqui, ó. Pra não dar problema. Primeiro eu vou pintar o cabelo dela. Então, vocês precisam pra pintar o cabelo. Pra acontecer tudo, vocês vêm aqui, ó. Aperta aqui nesse maisinho. Aqui, ó. Ok? Aí vai aparecer essa tela aqui. Você vai deixar nela e vai apertar aqui, ó. Você vai apertar aqui. Ok? Aí eu vou apertar aqui e vou começar a pintar o cabelo dela. Pra você pintar o cabelo dela, você tem que apertar aqui, ó. Nesse quadradinho aqui. Ok? Aí eu escolho a cor. Vocês escolhem a cor que vocês quiserem. Eu vou pausar aqui enquanto eu pinto, tá bom? Quando eu estiver perto de terminar, eu volto. Olha, gente. Eu já pintei. Depois, se vocês quiserem, eu te ensino como pintar tão rápido desse jeito. Aí, ó. Se vocês quiserem também, ó. Deixa eu dar uma dica pra vocês. Pintar os lábios dela também dá. Diminuir o tamanho do pincel aqui. Não reparem que eu pinto mal mesmo. Não tô nem aí. Não dá pra vocês. Aí, ó. Eu vou só fazer e terminar isso aqui e eu volto pra vocês. Ó, gente. Voltei pra vocês, tá bom? Aí, agora você vem e aperta aqui. Você aperta aqui nesse 2 de novo. Depois, você aperta, depois que você aperta nele, você aperta aqui, ó. Em normal. Aqui, pra quem a segue é aqui. Aí, você aperta aqui em normal e aperta nessa parte aqui, ó. Luz indireta. E aí, você vem, aperta pra baixo e aqui e pronto. A mágica acontece. Aí, agora, se tiver borrado igual a Larissa fez no meu, que é iluminar, você vem nessa borrachinha e vai apagando. Você sai apagando aqui, ó. Se bem que não borrou nada. Você tá correndo. Borrou. Borrou não! Você tá apagando coisa. Não borrou não, desgraça. Olha! Tá desborrando. Você tá correndo, boneco. Pronto. Aí, com mágica aconteceu. Pronto. Cala a boca.